Fala, irmãos! Hoje, dia 2 de março de 2024, sábado, e eu vim trazer essa máquina aqui da Nova Ripa. Sorteio sábado que vem, dia 9. É um cavaquinho em jacarandá. Coisa linda, deixa eu ver um espécie aqui pra você ver. Com o captador jack central dourado, o tampo em abeto alemão, o pinho alemão, a escala o cavalete em jacarandá. Perfeito, ele vai com esse case aqui, é um case muito bom. Eu tô... esse case aqui, acho esse case muito lindo, case zero. Esse case tem sempre entrada pra você colocar cadeado, tem entrada pra alça, entendeu? Aqui é alça, aqui também é alça. Todas as fivelas dele tem a opção de você colocar cadeado, pra você fechar. Aqui você tem a parte pra botar aqui dentro de corda e tal. Aqui você tem a alça aqui, quando você quiser usar. Vai também com a alça, ele todo em pelúcia. Altíssima qualidade. Cavaco e queiza, completo. Olha o som, vou tocar primeiro o som. Esse jacarandá, parece que tem 300 anos de envelhecido. Um som sério, um som sério. Valei-me, Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez. Tudo não tá de vez, então... Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez. O que é que botou Maria, em Margarida nasceu? O que é que botou Maria, em Margarida nasceu? No meu jardim da vida. O que é que botou Maria, em Margarida nasceu? Música Música Sol 7 Música Música Valeu! Escolhe seu número e boa sorte! Música